Oi gente, eu sou a Jamile aqui da Princess e agora vocês podem conferir nossas novidades de mesa posta, dicas sobre como montar sua casa e algumas dicas do lar também que a gente vai começar a dar no nosso Instagram, Princess Home, tá bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre a Bordalo Pinheiro, que na verdade ele era um ceramista super descontraído, que morou em Portugal muitos anos e depois de um tempo a Vista Alegre, que é uma porcelana, comprou essa linha de cerâmica do senhor Bordalo, né? E aí hoje todo grupo é uma marca só, só que diferente da Vista Alegre, eles trabalham com cerâmica e a Vista Alegre trabalha com porcelana, então eu vou contar um pouquinho a diferença da porcelana e da cerâmica pra vocês e vou mostrar como que eu montei essa mesa aqui, que pode ser pra uma pizza, pode ser pra um almoço de churrasco e pra alegrar a sua casa nesse momento que a gente tá tão voltado pro nosso lar. Vem comigo e dá uma olhada. Então essa foto aí que as meninas da Mimos colocaram agora é pra vocês verem a utilidade das coisas, então como vocês podem ver, essa tacinha aqui ó, que pode servir pra aperitivo, pode servir pra você colocar um limãozinho, elas colocaram ketchup, porque na verdade elas fizeram essa mesa como uma mesa posta pra pizza, mas você pode colocar um molhinho de chimichurri, um molhinho de pimenta, se você for fazer um churrasco, né? Aqui na nossa opção, eu usei o suplá como prato, porque tem gente que fala, mas eu não tenho suplá. Eu não tenho prato que combina, não precisa necessariamente usar o suplá em todas as refeições. Claro que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas não é uma regra. Então olha só que bacana, como é uma pizza, a gente gosta de botar ketchup e tudo, a gente colocou só o prato de suplá, que é na verdade um prato de apresentação, né? Então, mas o prato de pizza é menor, o prato de comer é menor, é menor, mas olha que bacana que ficou só o prato grande. E aí a gente pegou o guardanapo aqui, que vocês vão ver o das meninas também, que também tá em outro formato das meninas, mas eu usei assim, pega o guardanapo, ó, pega o guardanapo aberto, pega bem aqui no meio e só faz isso, mais nada. E aí você coloca uma argola, ou amarra uma fitinha que você tenha na sua casa, como você quiser que já fica pronto, tá? A gente usou os talheres de bambu natural, que são muito resistentes, isso é fibra natural de verdade, é bambu de verdade, então ele aguenta a lavagem, aguenta a máquina de lavar louça, aguenta a temperatura, porque você vê, tem tantos barcos que são feitos da folha do bambu, né? Olha que amor que eu fiz com a xícara, você vai falar, ah, a xícara não tem nada a ver com o jantar, com o almoço, porque quem que vai tomar chá, né, com a xícara? Mas olha aqui amor, eu pus aqui uma florzinha, você pode colocar uma pimentinha, você pode usar a sua xícara de molheira, você pode servir uma saladinha de tomate picadinha, porque olha essa xícara, gente, de cerâmica, fala que não é linda, olha o fundo dela, olha aqui o acabamento de baixo da Bordalo, eles são realmente incríveis. Olha lá, incríveis, essa linha aqui da Bordalo Pinheiro, chama Rua Nova, que lembra todos os beijos espalhados por toda nossa querida Portugal, né, todos os lugares de Portugal tem, e esse mesmo aparelho, ele tem outras cores, você pode pedir no bege, você pode pedir no azul cobalto, em outras cores lindas também. Olha aqui amor, que eu arrumei as xícara de café, porque às vezes você vai colocar a xícara de café numa bandeja, olha só, eu coloquei uma do ladinho da outra, ó, só empilei, tá vendo? Coloquei assim, você pode colocar quatro num pirizinho, empilhar elas assim bonitinhas, eu usei esse suporte, que eu acho fofo até de dica de dia das mães, gente, você pode colocar pães, você pode colocar prato, você pode colocar sobremesa com frutas, com queijo, e olha que linda, super bonito, é de fibra natural, tá, com madeira natural, então fica um charminho. Também tem esse potinho aqui que eu coloquei, que serve de lixeirinha de pia, que serve de porta guardanapo, você pode colocar várias coisas dentro. Inclusive os talheres, vocês viram que eu empilhei aqui, ó, coloquei todos juntos, eu geralmente coloco um pouco de arroz na minha casa, pra eles não ficarem tombados, porque com arroz eles ficam certinho assim, espetadinho. Então eu coloquei nessas bolzinhas que também são da bordal, olha que amor, não falei pra vocês que eles são super extrovertidos e alegres, ó, ela tem um sapinho, um caramujo, e aqui uma lagartixa. Muito fofo. Ou assim, ou ali naquele lado. Esse daqui, na verdade, é um galeteiro, ou um porta-talheres, eu coloquei aqui do lado, mas olha que bacana, porque hoje ninguém mais tira o azeite do vidro e coloca no galeteiro, né, porque antigamente a gente usava galeteiro. Então aqui você coloca o vidro do azeite todo, junto com o vinagre balsâmico, e quando você não quiser usar ele como galeteiro, você usa como porta-talheres também. Fica fofo. Então, aí continuando com a nossa linha de cerâmica da bordalinha. Olha esses tomates. Como eu disse, o bordal, o bordal, ela super criativa. Então tem louça de tomate, louça de abóbora, louça de berinjela, tem prato de alcachofra, tem porta, como chama, manteiga de vaquinha. É uma loucura, eu quero comprar tudo toda vez. Ainda bem que eu me satisfaz quando vocês vêm aqui na loja e compram, porque só de eu comprar e ver levando pra casa de vocês, eu já fico super e super feliz, tá? Então olha que lindo, pra você fazer uma salada, ou pra você servir um macarrão aqui. Isso aqui também tem os pratos, tem prato de pasta, prato de massa, uma delícia também, que dá pra colocar. Olha que bacana, gente. Isso aqui é um prato de bolo, tá? Mas eu vou arrumar minha mesa, não sei o que fazer pro prato de bolo que fica lá guardado. Você pode colocar apelitivo também, com queijos. Todas as coisas da mesa tem muita utilidade no celular. Eu tenho certeza que na sua casa tem coisa que você nunca usou com outra utilidade, porque a gente acaba que fica sempre fazendo a mesmice, né? Então vamos baixar tudo que você tem, passa aqui na príncipe pra completar o seu jogo, pra comprar uma coisinha só pra dar um charmezinho, ou pra renovar tudo também, tá? Não tem problema. E olha só que legal essa fofa dessa cestinha de vinho. Olha a foto aí das meninas, pra vocês verem que linda que a Mimos colocou. Eles colocaram com vinho tinto, que eu adoro. E vocês podem usar, elas amarraram esse paninho, que eu achei que ficou um charme. Também elas colocaram, fizeram uma sangria, colocaram uma jarra transparente. Então é isso, eu acho que a mesa é a nossa criatividade, do que você quiser colocar. E acredite, você consegue, você pode fazer uma mesa linda com tudo que você tem em casa, tá? E toda vez que vocês precisarem rever, dá um print aí de volta. Essa é a minha dica aqui, é com muito amor e carinho. Porque nesse dia das mães, mesmo que esteja só você, mãe, e você filho, que você não vai poder estar com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia-avó, que também são mães. Mas quando a gente arruma com muito amor e carinho, que a gente lembre, através das nossas orações, porque as nossas orações chegam aqui ou onde a gente estiver, no coração de cada um. E que essa primeira mesa que a gente tá montando, que é uma mesa descolada e alegre, que eu vou montar mais três, junto com as meninas da MUNS, a gente vai filmar tudo aí pra vocês, que possa levar um pouco de amor, de carinho e de esperança pra esses novos tempos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com uma das nossas vendedoras aqui da Princess, que eu vou colocar o link aí na bio. E lembrem-se, usem o que vocês têm. Não deixa pra uma festa ou pra uma coisinha especial. A ocasião especial é você. Nós somos especiais pra gente. Então se você tornar cada refeição, cada momento seu íntimo mais lindo e mais especial, você pode ter certeza que só você vai sair ganhando. Porque comer lindo uma pizza, ou comer lindo um café da manhã, ou mesmo um ovinho frito com um café preto, é o melhor da vida. Tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.